É uma questão de tempo o desligamento oficial de Paulo Souza da seleção da Polônia. E já havia um desgaste muito grande entre o técnico português e os dirigentes da entidade, da federação polonesa, justamente porque o Paulo Souza observava muito pouco os jogos do campeonato local, o campeonato polonês. O argumento do técnico era mais do que óbvio. Como acontece em vários países, até no Brasil, as competições locais têm menos jogadores selecionáveis do que outros campeonatos. Então Paulo Souza via jovens da Premier League, da Liga Espanhola, da Bundesliga, entre outros campeonatos internacionais, onde jogadores já formados ou jovens em evolução, poloneses, apareciam e eram dignos de observação. Isso incomodava demais os poloneses que queriam o técnico mais próximo do campeonato local. Mas ele achava que o campeonato local, ele acha, não apresentava muitas novidades em termos de convocação. E criticava internamente problemas como a falta de um programa para desenvolvimento de mais jogadores de qualidade no futebol da Polônia. Esse desgaste vinha se acentuando. Ele teve sondagens, convites de Turquia, de times também da Itália. Não aceitou. Mas essa proposta do Flamengo acabou sendo definitiva. Português, Paulo Souza sabe muito bem como o Flamengo catapultou o técnico Jorge Jesus em uma situação de muito prestígio em seu país. E ele sabe que se obtiver sucesso do Flamengo, vai ocupar o espaço que Jesus ocupou entre 2019 e 2020. Isso acelera, evidentemente, a sua decisão. Ele resolve, dessa vez, deixar o comando técnico da seleção da Polônia. Um outro ponto importante que vinha gerando desgaste. Lewandowski gosta do trabalho do técnico. E reclamava também de alguns aspectos no dia a dia, na falta de um maior desenvolvimento de novos valores. E, curiosamente, havia pessoas na Federação Polonesa argumentando que como nós não revelamos bons jogadores se o Lewandowski é polonês e foi eleito o melhor do mundo. Bem, esse jogador se desenvolveu, se aprimorou, tornou-se o melhor do mundo jogando na Alemanha, no Borussia Dortmund e há algum tempo já no Bayern de Munique. E, claro, aparecendo nas grandes competições como a UEFA Champions League, ser artilheiro e campeão. Ou seja, havia um desgaste muito grande que se acentuou ainda mais com o convite do Flamengo. E Paulo Souza acabou aceitando a proposta. Sobre Jorge Jesus é muito importante deixar bem claro. O técnico, em momento algum, demonstrou real interesse em voltar ao Flamengo. Parecia mais preocupado com a multa ou com o desligamento do Benfica de uma forma que não era, digamos assim, compatível com as necessidades do clube brasileiro, que precisava de uma definição quanto antes. Por isso, o Flamengo acabou decidindo contratar o Paulo Souza, que entre os demais nomes, foi aquele que mais agradou e estava realmente disposto para vir ao Brasil. Então, é importante frisar. Paulo Souza deverá chegar ao Flamengo. É questão de horas ou de dias para que seja sacramentada a sua saída da seleção da Polônia. O clima já está pior. Pior do que está impossível. Não tem nem como ele continuar. É uma questão de acerto, de multa contratual, questões burocráticas para que ele oficialize o desligamento e possa ser oficialmente anunciado técnico do Flamengo para a temporada de 2022. É isso aí. Valeu. Saudações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma